Sob a doce luz da lua se erguerá um belo altar Em meio a um milhão de flores é onde vamos nos casar E quando o sol vier irá chover quarenta horas E um arco-íris na aurora vai nos abençoar E o vento vai soprar levando pra longe a dor Quando você realizar que só o que importa é o amor E quando estiver no pior do seu caminho Vou me deitar nos espinhos pra você repassar Quero ouvir você dizer que sim, dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim, dizer que sim Quero ficar com você até o fim Sob a doce luz da lua se erguerá um belo altar Em meio a um milhão de flores é onde vamos nos casar E quando o sol vier irá chover quarenta horas E um arco-íris na aurora vai nos abençoar Quero ouvir você dizer que sim, dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim, dizer que sim Quero ficar com você até o fim E quando estiver no pior do seu caminho Vou me deitar nos espinhos pra você repassar Quero ouvir você dizer que sim, dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim, dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ficar com você até o fim Quero ficar com você? Quero ficar com você até o fim